Música Banca de concurso deve atribuir pontos à resposta que aplicou o precedente do Superior Tribunal de Justiça após decisão da segunda turma. Os ministros do colegiado determinaram que uma banca realizadora de concurso público para a magistratura do Rio Grande do Sul atribua os pontos devidos por uma questão na qual a candidata respondeu seguindo jurisprudência consolidada pelo STJ em recurso repetitivo. A candidata foi reprovada na prova prática de sentença cível, mas em mandado de segurança ela defendeu que houve ilegalidade na avaliação de uma das questões da prova subjetiva. Isto porque a banca examinadora teria deixado de aplicar jurisprudência consolidada do STJ em relação ao ônus de sucumbência. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Teodoro Silva Santos, comentou que o respeito à discricionariedade das bancas examinadoras de concurso não significa que o judiciário não possa intervir em situações de flagrante violação à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator lembrou que uma das hipóteses para essa intervenção judicial em concursos públicos é a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes do certame quanto a própria administração pública. Seguindo este entendimento, a segunda turma considerou que a conduta da banca foi inconstitucional, ilegal e violou o princípio do edital, que previa os precedentes e assúmulas dos tribunais superiores entre os critérios da avaliação.